Foco em coisas e Copa do Mundo tem que ter foco. O que que interessa a chuteira do Vinícius Júnior nesse momento? Não dá pra esperar 20 dias pra reclamar, pra resolver, pra processar, chamar advogado? Tem que ser agora, na véspera do jogo da sua etapa de final? É tanta necessidade assim? É urgente isso? Entendeu? Como o churrasco com folhado a ouro. Havia necessidade daquilo? Cara, pô gente, foca na Copa, foca no jogo. Pô, o Mbappé, que é o Mbappé, que já foi campeão do mundo, ele pagou a multa do bolso dele porque ele não falou, porque ele não cumpriu as ordens da FIFA. Ordem de o quê? O cara não é obrigado a nada, tem multa, ele vai lá e paga, eu não quero falar e pronto, e aí? Aí vai entrevistado, o que ele fala? Eu tô focado no bicampeonato, não me interessa a bola de ouro, é bicampeonato. Pergunta pra um brasileiro. Com jogadores jovens, que estão começando agora na seleção, que é o Rodrigo, o Vinícius Júnior, que não vai ser protagonista, olha o que eu tô falando aqui, não vai ser protagonista nunca na seleção brasileira, nunca, nunca. O Neymar não é, não me interessa. Não, aí o Vinícius Júnior, uma perna, o Rodrigo, olha, o Neymar é maravilhoso, gente, o Zico foi trucidado aqui, o Sócrates foi, o Falcão foi, o Cerezo foi trucidado pela essa mídia desgraçada que tem. Aí agora que é pra o Dudu ir pra seleção brasileira, no lugar do Vinícius Júnior, que ele é mais jogador que o Vinícius Júnior. Tá mais pronto, sem dúvida. Mas muito mais pronto que o Vinícius Júnior, porque vocês acham que o Vinícius Júnior é o novo Pelé, não é. O Vinícius Júnior é um bom jogador. Vocês ficam falando aí, vocês têm uma tese do Vinícius Júnior, ele não sabe nem chutar bola, ele é da base, ele não sabe chutar bola. A verdade é essa, doa quem doer, ele não sabe chutar bola, ele joga no Real Madrid, ele não sabe chutar bola, ele chuta a bola mascada, fraca, não tem chute forte, mas ele é o Vinícius Júnior que a imprensa fechada fez. Ele é bom jogador, pode ser um, pode, mas não joga mais com o Dudu. Nenhum dos dois, o Dudu é melhor que eles todos. Os caras aí, Vinícius Júnior, a minha folga eu faço o que eu quero. Faz mesmo. Com esse clube maravilhoso, com essa equipe que faz de tudo um pelo outro, por isso que nós chegamos até aqui, depois de um ano muito difícil, onde tivemos muitas lesões, e desde a primeira lesão, que foi a do Tibo, falamos que nós iríamos fazer de tudo para chegar na final, para que todos pudessem estar aqui junto conosco, com a gente. E o Tibo agarrou, o Mille entrou, o Alaba já está quase para voltar, e um ano maravilhoso para todos nós, onde lutamos muito pelo nosso espaço, sofremos quase todos os jogos, mas ganhamos outra vez. É que parece muito fácil, mas isso é muito complicado, nem todos podem jogar tantas finais e, muito menos, ganhar. Então eu me sinto realizado e quero seguir para sempre aqui, porque esse clube tem algo que nem o outro tem. Eu fico muito feliz pelos números que eu estou construindo, às vezes eu esqueço do tamanho, porque eu estou vivendo tudo isso agora, então eu acabo aproveitando cada momento junto à minha família, a cada momento junto dos meus companheiros e querendo aprender de todos eles. Mas um dia eu falei que eu queria que todos os brasileiros torcessem por mim e poder seguir fazendo as coisas como eu tenho feito. É muito importante, porque cada vez mais eu tenho mais pessoas comigo do que contra mim. e eu quero seguir ajudando meus companheiros, ajudando todas as pessoas que são felizes me vendo jogar e quero seguir quebrando os recordes, porque jogar futebol é algo que eu sempre sonhei e eu saí de muito longe para chegar até aqui e trabalhei bastante. Então eu sempre agradeço a minha família, a todas as pessoas que fazem de tudo por mim, que deixaram de viver o sonho deles para viver esse sonho junto comigo e eu fico muito feliz de estar dando tudo isso. Como é que a gente pode esclarecer o que aconteceu essa semana? Tu quer ficar no Real Madrid na próxima temporada? Sim, claro. Primeiro, para ser sincero, como eu gosto de você, fiquei chateado com você também pela pergunta que você fez para o Modric, porque eu achei que pelo menos você iria me entender a forma que eu tentei falar. Não, mas eu não tenho problema. Não tenho problema. Eu acho que eu fui muito... Uma coisa é quando você é mal entendido assim, outra coisa é quando meio que trocam o que você falou, né? Acho que o vídeo foi muito para aproveitar o momento, aproveitaram que era uma final de Champions, talvez queriam ter algum assunto, que se você olha o vídeo, a entrevista está toda cortada, não tem o final da entrevista. E quando ela me pergunta se eu ia estar a vida inteira para sempre no Real Madrid, isso eu não tenho como saber. Eu quero, eu falei, eu quero estar para sempre, mas isso eu não tenho como saber. E eu falo na entrevista, eu tenho um contrato, então os anos que eu já estive aqui para mim foi um prazer, não dizendo que eu iria sair, mas os anos que eu já vivi aqui foi tudo um sonho para mim, continua sendo um sonho, mas até o meu contrato eu tenho a certeza que eu vou ficar aqui. Passando isso, só se eu renovar para... Não, tipo, todo mundo talvez entendeu de uma forma errada, mas tá bom, não levo mágoa de ninguém, não. Acho que nessas horas a gente precisa ser diferente. Claro, de você eu não ia levar mágoa nenhuma, mas eu sei que tem muita gente maldosa e tentaram de alguma forma tirar o... Sei lá, a aproximação, o amor que eu sinto pelo Real Madrid, pela torcida e que sentem por mim também, mas isso jamais vão conseguir. Como eu falei, eu amo esse clube. Me explicar, todo mundo sabe, eu sei que tem muitas pessoas maldosas que tentam, de alguma forma, como eu falei, semana de final, procuraram algum assunto, talvez eu também poderia ter... não ter dado brecha, é que às vezes a gente imagina que as pessoas não vão ter a maldade, que a gente normalmente não tem, né? E é isso, tentaram ter essa maldade comigo, mas acho que tá tudo em paz. Já logo me pronunciei também, já expliquei o que eu realmente quis dizer, agora tô me explicando. Aqui até melhor também me explicar em português, que quando fizerem a tradução fica mais fácil.